Essa é a primeira vez que Kaique Alexandre Costa, de 18 anos, é preso. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A polícia encontrou com o jovem maconha, cocaína, crack, 42 frascos de lança-perfume, uma balança de precisão e uma máquina de fazer embalagem. Apesar do material apreendido e da variedade de drogas encontradas com o rapaz, essa seria apenas uma ocorrência de porte médio, se comparada com as grandes apreensões de entorpecentes que são feitas pela polícia. Se não fosse por um detalhe, que chamou muito a atenção dos policiais, haviam também comprimidos de êxtase, personalizados de um jeito muito diferente. Os comprimidos da droga foram produzidos no formato do escudo das forças policiais. Foram 10 porções com centenas de comprimidos. O material equivale a algo em torno de 60 mil reais em dinheiro. Para os policiais, a atitude do traficante mostra o desrespeito às instituições. Os policiais ficaram bastante indignados com esse fato, que mostra todo o escárnio e o desrespeito dos bandidos com relação às instituições policiais. Kaique foi preso por uma equipe da Rotam. Os policiais tiveram que ir até a casa do rapaz para encontrar toda a droga. Descobriram no quarto, no banheiro e no telhado mais uma significativa quantidade de drogas.